Galerinha, é o seguinte, eu tô aqui novamente no mundo daquela inscrita que eu conquistei musculoso E olha só, já tô aqui musculoso já, já tô aqui sem camisa de novo, né? Porque hoje a gente vai fazer umas coisas aqui no mundo dessa inscrita, tá bom? Mas antes, eu tenho um desafio pra vocês, que é Vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta Que é... Vaca! Então quem comentar vaca, eu vou tá dando um coraçãozinho no comentário, né? E aí galera, tem umas vaquinhas bem bonitinhas hoje, olha só Meu Deus, tá, enfim É, tá, ela falou aqui, como vai, Tchek? Oiê, é, vou ótimo E você? Vamos perguntar como que ela tá e tudo mais, né? Vamos ver direitinho Mas galera, aproveitar aqui enquanto ela tá digitando Eu vou tá mandando um salve aqui pra algumas pessoas que me seguiu no Instagram, tá bom? Que é um salve pro Davi, Raíssa, Nicolas, Kiane, Sofia Vitória, Larissa e também para o Guilherme, tá bom? Um beijão e muito obrigado por ter seguido lá, tá bom, gente? Então vamos lá, galerinha Ó, ela já tá aqui, ela falou Tô bem também, pode entrar, vem Ok, tô indo Bom, galera, olha só No último vídeo, pra quem não sabe, basicamente a gente fez aqui umas coisas bem legais, né? Que foi, é... Eu praticamente conquistei ela, né? Porque eu tava sem camisa aqui Entrei, ó, ela já tá aqui Ela acabou de sair do banheiro, que legal Olha, ela falou saudades de você Muitas, vou falar só, muitas saudades mesmo Ó, galera, a Juliana aqui E galera, comenta aí nos comentários Uma nota de 0 a 10 da skin dela, galera Olha, eu achei muito perfeita a skin dela Tem um negócio bem legal E caraca, eu gostei, sério, eu gostei Beijo no rosto Opa, aqui Aí, cumprimentando, né? A gente tem que cumprimentar Enfim, enfim É... O que você quer fazer hoje, né? Vamos perguntar o que ela quer fazer hoje Não sei, galera Tá um dia bonito hoje, né? Tá um dia de sol, né? Olha só que legal Um dia bem, tipo, incrível até Teria como Ai, parece que vai ficar a noite agora Não sei Tá, enfim Já que você é musculoso Vamos nadar depois? Ah, vamos, vamos sim Vamos nadar um pouquinho Eu vou falar assim, ó Mas antes Mas antes Vamos fazer uma coisinha É... Tipo Pegar algumas madeiras Sei lá Sei lá, né, galera? Porque eu tô na casa dela Então eu vou pegar algumas madeiras Sei lá, vamos sobreviver um pouquinho Vamos sobreviver um pouquinho, né? Só pra gente pegar alguns recursos E depois quando a gente voltar A gente meio que relaxa um pouco na piscina, né? Enfim Olha, na verdade Ah, o que ela vai falar? Olha, tem uma ovelha Marrom, galera Que legal Galera, vai nos comentários agora E comenta Ovelha marrom, tá bom? Comenta ovelha marrom Porque é que o cara é doido aqui, galera Que é o que eu vejo aqui Eu vou falar Tá Ela falou assim O que você acha de me ajudar É criar uma piscina maior lá atrás Opa Ótimo Eu... Eu ajudo Vamos lá, galera Já que ela tá pedindo Então vamos ajudar Aproveitar que já tá esse solzão aqui Nessa camisa Todo musculoso E depois pra nós descansar Nós nadamos Verdade Ah, não, galera Não, não, não Não é possível Não é possível Tomara que ela tire essa chuva Será que ela vai tirar? Boa, boa Nossa, meu Deus Hoje o dia não tá muito bom, galera Não tá Não tá Se eu falar que tá bom Eu tô mentindo Sério, de verdade Hoje tá complicado Mas tudo bem, né A gente vai levando Da maneira que Deus quiser, né, gente Já acontece Tá, enfim Ela... Tá, vou falar assim Posso ficar no criativo? Será que eu posso ficar no criativo também? Ah, ela falou que eu posso Barra game mod Meu Deus Eu tô cego hoje Eu tô cego Eu nem enxerguei o que ela falou Mas tá Vamos lá Deixa eu pegar aqui agora E eu sou um pouquinho ruim em construção Vocês já sabem disso Não é novidade maior pra ninguém isso Mas Eu vou tentar ajudar da forma que eu consegui, galera Então, ó Vou tá Expandindo um pouco aqui essas partes aqui Tá bom? Calma aí Expandir essas outras partes Vamos deixar essa um pouco maiorzinha Ah, tá Que legal Beleza Tá bom Eu faço uma aqui do lado Tá Então vai fazendo a do outro lado E eu continuo essa daqui, né Porque a outra lá Sei lá Vamos ver Acho que vai ficar legal, gente Duas piscinas, né Parece que uma vai ser maior pra adulto E essa daqui vai ser mais pra, sei lá Descanso, né Sei lá Não sei Enfim Vamos ver Vamos ver o que ela pretende fazer aqui, né Tá Agora aqui eu vou ter que colocar Vou aumentar mais um pouquinho aqui Nossa, essa daqui vai ficar muito grande, gente Sério De verdade Essa daqui tá ficando super mega hiper grande, né Só que eu também não vou deixar muito, muito grande Gosta de o furo? O que é isso? O que é o furo, gente? Alguém sabe o que é o furo aí? Porque eu não faço a mínima ideia do que pode ser isso daqui Mas tudo bem, né Tá, ok Vamos deixar essa parte aqui também Bom Ah, é aqui, galera Eu vou ter que abrir É uma mini piscina de massagem Ah, é o furo que fala? Não sabia disso não, gente Eu não sabia disso não, mas Legal Falar Ah, eu gosto, né Eu não sei o que que é, mas eu gosto Eu acho bem legal Tá Agora eu vou ter que completar essas outras partes aqui com quartos, né Porque como tava de quartos Então a gente tem que seguir o padrãozinho normal, né, gente Vamos ter que seguir o padrãozinho normal que tá aqui Aí Agora eu vou colocar aqui agora, ó Essas escadas aqui E depois eu vou ter que completar as águas de novo Porque meio que tá tendo uma corrente aqui, né De água Tá meio que muito movimentada E aí não é piscina, né, gente Porque tá parecendo uma praia, né Porque piscina é água parada Água, tipo, tem que tá de boa Sem muitas Muitos movimentos assim, né Porque senão não vai ser uma piscina legal Não é mesmo? Eu espero que vocês concordem comigo, né Porque senão se eu estiver falando coisa errada aqui, gente Se eu estiver falando algo errado Me corrija aí nos comentários, tá bom? Tá, beleza Vamos lá Deixa eu terminar aqui essa parte Essa parte que eu vou fazer um pouquinho Será que faço um pouquinho mais alta? Ou não, né Acho que não, galera Acho que não precisa Aqui eu faço um Tá, acho que aqui eu não preciso fazer muito alto não, gente Acho que aqui eu só deixo aqui, ó Se você quiser fazer um trampolim também Ótimo Vou fazer sim um trampolim Vou fazer um trampolim sim Ela pediu aqui já, galera Já autorizou Já autorizou pra fazer um trampolim Então eu vou fazer Então, ó Deixa eu terminar aqui de Colocar aqui pra ficar bonito Porque, galera Comentem nos comentários Qual bloco você mais gosta aqui do Minecraft, gente Tipo, qual bloco vocês acham mais bonito Assim, pra decoração e tal Comentei porque Acho que todo mundo deve ter um bloco preferido, né, gente Eu acho o bloco de quartos muito moderno, gente Eu gosto bastante dessas coisas modernas E tal Então eu acho que fica bem legal Tá, agora eu vou ter que colocar água Nossa, gente Verdade Vou ter que colocar água por aqui assim, ó Pra não ficar essa movimentação Porque tá tendo uns relevos Meu Deus Eu tô É o vídeo aqui de arquiteto já, né Arquiteto de piscina, né Já Meu Deus Eu tô dando aulas aqui já Mas, enfim Tudo bem Tá, deixa eu quebrar aqui essas partes aqui Vamos colocar aqui também Aí, pronto Acho que já tá ótimo, gente Já tá ótimo, ó A piscina não tá assim Não tá mais tendo aquele relevo nas águas Nas alga Água Meu Deus Eu bugo quando eu falo água, gente Eu bugo quando eu falo água Eu já percebi isso Mas tudo bem Tá, aqui agora eu vou colocar umas escadas aqui, né Porque Sei lá, gente Como essa daqui vai ser uma piscina mais Sei lá Normalzinha Então eu vou colocar aqui uma escadinha aqui Pra ficar mais legal, né Deixa eu ver Aqui assim Será? Nossa, será que ficou legal aqui? Eu não sei, gente Comentando aqui Não, acho que não Não ficou tão legal, né Tá, então Eu já sei o que eu vou fazer Aqui E vou colocar um negócio bem legal Que eu acho que vocês vão curtir, gente Eu vou colocar aqui, ó Esse bloco aqui de bagma Que aí vai fazer tipo umas bolhas, gente Sabe? Aquelas bolinhas e tudo mais Então vai ficar uma coisa Muito legal E muito interessante Aí, ó Pronto Já tá formando bolha aí, ó Já tá formando bolha Já tá perfeita Pronto E ela Nossa, galera Essa daqui que ela fez Tá muito moderna Olha isso Meu Deus Tem até uma fumaça Saindo de tão quente Que tá Galera Sério Eu já amei Essa construção Que ela fez aqui, galera E é mais pra gente ficar Aqui meio que De boa, né Caraca Que legal, gente Sério Muito legal Bem interessante Como que ela colocou Essa fogueira aqui? Meu Deus Tá, tá incrível Tá incrível demais Tá, enfim Vou falar Terminei Terminei Ela falou Se quiser fazer um trampolim Tá, eu vou fazer um trampolim Então, né, gente Porque Tramp, piscina, sentibum Não tem como, né, galera Piscina tem que ter um tibum Comentem nos comentários Se na sua casa Tem piscina, gente Porque se tiver piscina Eu quero que vocês façam um vídeo Dando tibum E me marca lá E me manda lá no Instagram Tá bom? Que eu quero ver, gente Eu quero ver Vocês tem que falar assim, ó Tibum E pular Tá bom? Quem conseguir já sabe Vai, eu vou estar Repostando lá no meu Instagram Tá bom? Tá, deixa eu colocar aqui agora Essa parte aqui também Aí, calma aí Aqui vai ser um bloco Eu acho que é assim que se faz trampolim Eu não sou um expert em trampolim Não, gente Mas Mas tudo bem, né Acho que assim já vai ser uma coisa legal Já vai fazer um pouquinho de sentido Mais ou menos, né Então aqui eu coloco isso aqui Aqui também assim Pronto E aqui agora a gente vai ter que colocar Só essas linhas aqui agora sim, né, gente Acho que já tá de boa já, né Será que tá? Ah, não Aqui falta linha, gente Meu Deus, verdade Linha aqui também Aí, aí Aí aqui eu coloco mais linha também E, ó Pronto Fiz um super trampolim aqui Acho que ficou legal Acho que foi interessante, ó Comenta tibum aí nos comentários E Uh, pulei Já deu um tibumzinho aqui Tá legal, gente Acho que ela vai gostar sim Acho que ficou bem bacana Mas enfim Mas enfim É Vamos descansar Vamos descansar Peraí Descansar Um pouco Sei lá, né, gente Acho que já tá na hora um pouquinho, né Sei lá, ó Já gostei Vou falar assim Depois Peraí Depois A gente termina É Esse negócio aí, né, gente Porque Como a gente ficou praticamente o dia todo aqui na piscina A gente Precisa tomar outro banho agora, né Vou falar assim, ó Eu vou tomar um banho Tá bom? Vou tomar um banho aqui agora, galera Porque Ai, meu Deus Já tá na hora de tomar um banhozinho E caraca Esse chuveiro aqui é bem legal Olha, deixa eu ver Será que sai água aqui? Eu vou colocar água aqui pra ver se sai, gente Eu vou colocar Será? Tá, é Não saiu Não saiu água Acho que ele tem que Tá ruim esse chuveiro aqui Tá ruim Arre, boa Saiu Ai, meu Deus Ela lagou a casa Meu Deus Ela lagou a casa Ela falou Deixa eu arrumar Ok, deixa ela arrumar aqui, galera Galera Ela falou um negócio aqui Muito doido, galera Ela falou assim, ó Temos um problema A água está acabando E temos que tomar banho juntos Eita Sério? Ah, vamos então Caraca, galera A gente vai tomar banho junto aqui agora, meu Deus Já vou aproveitar que eu tô sem camisa aqui Então já vou entrar Meu Deus, entrei Já entrei no chuveiro E o chuveiro tá bem legal Ela consertou aqui agora Meu Deus, galera Vamos tomar um banhozinho aqui, ó Cadê? Entra na água, minha filha Entra na água aí de roupa mesmo Eu já tô de calça também Só tô sem camisa Mas já entra aí pra tomar um banho mesmo, né? Ela não tá entrando na água Entra na água, filha Não posso molhar o cabelo Vai molhar sim Vai Vou empurrar ela Vou empurrar Vai ter que molhar Vai ter que molhar Ela não entra no chuveiro Meu Deus, gente Eu fiz ele ontem Danada Relaxa 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 Pronto Eita Meu Deus do céu Meu Deus Mas, galerinha Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Acabei de tomar um banho super legal aqui Com a inscrita aqui, né, galera? Eu, todo musculoso E todo lindo, né? E se você gostou desse vídeo Já sabe Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Até os próximos vídeos E tchau